Aqui estou, meus camaradas, foi a saudade do samba que me fez regressar. Fiz tudo para esquecer meu tamborim, mas de saudade cheguei a chorar. Também jurei, querida Fornela, nunca mais, nunca mais te abandonar. Aqui estou, meus camaradas, foi a saudade do samba que me fez regressar. Fiz tudo para esquecer meu tamborim, mas de saudade cheguei a chorar. Também jurei, querida Fornela, nunca mais, nunca mais te abandonar. Não sei explicar a dor que senti na tua ausência, fiquei alucinado. E perdi a paciência, longe dos meus amigos, sonhando sempre contigo. Fornela, Fornela, salve ela! E perdi a paciência, longe dos meus amigos, sonhando sempre contigo. Não sei explicar a dor que senti na tua ausência, fiquei alucinado. E perdi a paciência, longe dos meus amigos, sonhando sempre contigo. E perdi a paciência, longe dos meus amigos, sonhando sempre contigo. E perdi a paciência, longe dos meus amigos, sonhando sempre contigo. E perdi a paciência, longe dos meus amigos, sonhando sempre contigo. E perdi a paciência, longe dos meus amigos, sonhando sempre contigo. E perdi a paciência, longe dos meus amigos, sonhando sempre contigo. A CIDADE NO BRASIL